E para o rubro negro que reclamava que os reforços não vinham, não vinham, ele veio, ele aí. Vinha, não vinha, ele veio. Vinha, veio. E a gente vai... Mas o Vinha chega para ser o titular ou vai ter que lutar ainda por vaga com o Ayrton? Eu acho que existem duas formas de a gente olhar essa questão. Se a maneira de olhar for apenas pela qualidade técnica, eu acho que é uma disputa aberta. E eles são jogadores diferentes. Eu, particularmente, tecnicamente falando, prefiro o Ayrton Lucas ao Matias Vinha. Acho o Matias Vinha um bom lateral, não acho um lateral tão acima da média, um jogador tão espetacular assim. Acho ele bom jogador, acho ele talvez aí no nível do Ayrton Lucas, prefiro um pouco mais o Ayrton. Salve, salve, nação! Saudações, o Bru Negra! Saiba como que o Flamengo irá pagar Matias Vinha! Cara, o Flamengo é muito esperto. Marcos Brás, Bruno e Spindle, na hora de negociar, são espertos. Os caras fizeram uma jogada de mestre. O Flamengo tem quase 80 milhões de reais ainda para contratar jogadores, mesmo tendo comprado o De La Cruz e também o Matias Vinha. Quer saber mais, então assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. É muito importante que você ative o sininho. Marca todas para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo, mas assista até o final para você saber aí como que o Flamengo vai pagar a Roma. Os 8 milhões de euros. Valeu, galera! Vamos lá para o vídeo, simbora! Cara, no Flamengo, hein? A gente vai trazer também valores, tudo isso. Afinal de contas, Matias Vinha está chegando. Uma horinha nessa sexta-feira, Gustavo Zupac, mas com muita informação, beijo para você, amigo. Tudo bem, Lócia? Boa noite, uma ótima noite a fã de esportes. De fato, o Campeonato Carioca já começou, o Campeonato Paulista agora vem com tudo. Quem é que vai atrapalhar o Palmeiras na missão de tentar o tricampeonato consecutivo? E para o rubro negro que reclamava que os reforços não vinham? Não vinham? Ele veio! Vinha, não vinha, ele veio! E a gente vai falar sobre isso já nesse início do nosso Esporte Center. Pedro Henrique Torres chegando com as informações. Valeu, pessoal. O Flamengo segue em busca de reforços para a temporada 2024. E aí, desta vez, acertou uma contratação desejada pela torcida rubro-negra. Substituto de Felipe Luiz, que se aposentou no fim do ano passado, agora atual técnico da equipe sub-17 do Flamengo. Quem vai ser esse substituto? Lateral esquerdo, Vinha, estava no Sassuolo da Itália, pertencia a Roma da Itália também. Então, o Vinha, o Uruguaio, vai ser esse substituto. De acordo com a apuração do nosso site, spn.com.br, o Flamengo vai pagar 8 milhões de euros, com possibilidade de mais 1 milhão de euros de bônus, caso o Flamengo conquiste brasileiro e também libertadores, 500 mil euros para cada competição, caso o Flamengo tenha sucesso. Vai ter que pagar um pouco a mais por esse jogador. O Flamengo já desejava há bastante tempo. A Roma batia o pé, gostaria de receber 10 milhões de euros. Um bônus pode se aproximar ali do valor desejado pelos italianos. Então, foram conversas durante essa semana de Bruno Spindel e também Marcos Braz. Estavam lá os dirigentes do futebol do Flamengo no Velho Continente. Vão seguir por lá. Tentativas ainda de Luiz Henrique, atacante, que joga pelo lado direito do campo. Está no Betis, mas o Betis não quer inicialmente conceder por empréstimo. O jogador, nem mesmo com opção de compra, deseja apenas uma negociação em definitivo. E aí, depois, os dirigentes devem seguir por outros países da Europa. Enquanto isso, jornada dupla dentro de campo. Flamengo, no domingo, encara o Filadélfia Union em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, onde está realizando a pré-temporada. Às 16 horas de Brasília, todo o time sob o comando. Claro, o de Tite é o elenco principal que está nessa pré-temporada. Aqui no Brasil, mais especificamente em João Pessoa, na Paraíba, o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Vai mandar esse jogo em João Pessoa. Aí, os jogadores sob o comando de Mário Jorge. Top! Muito bem, na tela para a gente aí o comparativo de Ayrton Lucas e Matias Vinha. Liga nacional de cada um nesta última temporada. Para o Ayrton, em 35 jogos, 82,9% ele foi titular, 74,1 minutos por jogo. São quatro gols, três assistências e 2,1 cruzamentos por jogo. Do lado do Vinha, em 15 partidas, ele foi titular em 86,7%. 67,9 minutos por jogo, não marcou nem o gol. Também deu três assistências, 1,9 cruzamentos por jogo. Zupa, a gente fala... Olha só, galera. Ayrton Lucas, cara, muito bom jogador também, né? Quatro gols, três assistências. E o Matias Vinha, três assistências. Eu falava ontem, né, dessa questão do Flamengo de também ter ali por posição, o próprio Tite falou isso na última coletiva, pelo menos dois jogadores, não só para esse calendário extenso, mas também para estimular esse elenco. Mas o Vinha chega para ser o titular ou vai ter que lutar ainda por vaga com o Ayrton? Eu acho que existem duas formas de a gente olhar essa questão. Se a maneira de olhar for apenas pela qualidade técnica, eu acho que é uma disputa aberta. E eles são jogadores diferentes. Eu, particularmente, tecnicamente falando, prefiro o Ayrton Lucas ao Matias Vinha. Acho o Matias Vinha um bom lateral, não acho um lateral tão acima da média, um jogador tão espetacular assim. Acho ele bom jogador, acho ele talvez aí no nível do Ayrton Lucas, prefira um pouco mais o Ayrton. Então, do ponto de vista técnico, é um cara que vem para brigar pela vaga, mas que não acho... Perdão. Que chegaria para tomar conta de maneira incontestável. Mas o segundo viés de olhar sobre essa contratação é a maneira que o Tite vem usando os laterais na sua equipe. Isso vai desde a seleção brasileira. O Tite tentando se modernizar, tentando se adaptar a novas tendências do futebol, encontrar maneiras mais versáteis de fazer seu time jogar, tem utilizado laterais mais por dentro. Por isso também que ele usa o Varela desde o fim do ano passado, porque o Wesley e Mateuzinho são jogadores mais de aquele lateral brasileiro dos anos 90, que vai para a linha de fundo, como é o Ayrton Lucas. O Varela é um lateral que fecha um pouco mais por dentro. Como o Tite vem usando Luiz Araújo de um lado, o Everton Cebolinha do outro, ele vem dando essa amplitude e essa profundidade pelos lados para os pontas. Então os laterais têm um papel um pouco mais de construção. Por isso que o Tite sempre amou de paixão o Felipe Luiz, porque ele era um construtor espetacular por dentro. Na seleção brasileira, o Danilo, lateral direito, quando o Brasil tinha a bola, se comportava como um volante. Então ele vem, quando o Flamengo tem a bola, segurando o Eric Pulgar mais como cinco e trazendo os laterais por dentro para liberar Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e o Pedro. Então dentro desse olhar tático, o Matias Minha talvez tenha vantagem, talvez ele se encaixe mais dentro daquilo que o Tite gosta. Embora, tecnicamente, eu prefiro o Ayrton Lucas, me parece, para o meu gosto, para a minha análise, um jogador tecnicamente mais trabalhado. Bom para o Flamengo, que tem dois laterais de muito bom nível, de características diferentes e que podem acender uma briga pela titularidade, o que impede que um deles fique acomodado como dono da posição. É, no jogo contra o Aldax, deu para ver muito isso, né? Esse esquema do Tite, eles mais por dentro e... Para o Ayrton Lucas, isso reprime um pouco o Ayrton Lucas. Ele é capaz de fazer, mas isso reprime um pouco o jogador. Por isso que eu acho que talvez o Vinha ganhe uma vantagem tática quando ele chegar e se ambientar com todo o trabalho. O Pedro trouxe aí para a gente na reportagem, até como foi essa negociação, né? A Roma queria 10 milhões de euros, o Flamengo se propôs a 6, enfim, chegaram ali num denominador comum de 8 milhões de euros, o que dá 42,8 milhões de reais, mais 1 milhão de euros, o que dá 5,3 em reais, em bônus por título. 50% para brasileiros, 50% por libertadores. Eu não sei se valores chegam a determinar isso, de é necessário que ele seja titular ou usar mais esse cara, mesmo porque acho que com o Delacruz acontece a mesma coisa, né? Foi um investimento ali, o Flamengo foi lá, pagou, pá, tá aí, mas a gente entende que ele também vai ter que buscar essa vaga. Eu acho que, assim, em outros times, o valor da etiqueta seria determinante para entender quem chega com qual atribuição. Agora, no Flamengo não, porque se você olha o banco do Flamengo... Assim, o Flamengo, hoje, o Pedro é titular do Flamengo, mas durante boa parte da trajetória do Pedro na Gávea, ou no Ninho, o Pedro foi reserva. Quanto custou o Pedro? Mais de 10 milhões de euros. Quanto custou o Luiz Araújo, que hoje é titular, mas poderia não ser? Quanto custou o Cebolinha, que demorou a conquistar a vaga? O Delacruz? Enfim, para montar um elenco do nível que o Flamengo monta, você vai gastar bastante, ou fim de contrato, mas você vai gastar bastante para contratar titulares, e você vai gastar bastante para contratar reservas, porque a ideia do Flamengo é ter reservas no nível dos titulares, então faz parte. E o preço do Matias Vinha é o preço de mercado. Assim como a nossa vida, de cidadãos comuns, não tem jogador barato, aliás, não tem nada barato nessa vida. Nada barato. Nem o ônibus, o metrô, cada vez mais caro. Nada está barato. E não tem jogador barato. Então, você vai tirar um jogador da Roma e acha que vai pagar pouco? Não vai pagar pouco, até com a questão cambial aí, né? Tem um Flamengo também, que hoje a turma sabe que está com poderio aquisitivo. Vai, galera, já. Mas, ó, méritos para o Marcos Braz e para o Bruno Spidell, eu gosto dessa atitude de dirigente e esquipalão, é importante eu estar lá, vou viajar e vou trazer o jogador. Eu acho que esse aprocho é diferente. Eles são muito bons de negócio, tem dinheiro na mão, claro que isso facilita, mas eles são bons de observação de jogadores, observação de mercado, e são bons de chegar lá e resolver a parada. O Léo Ortiz, eles não estão conseguindo resolver, Luiz Henrique não sei se vão, o Betis também não quer vender, mas com a Roma desenrolaram e trouxeram um jogador que o Tite queria bastante dentro do elenco. Como que o Flamengo vai pagar Matias Vinha? 8 milhões de euros. Vai pagar como? Então eu vou explicar aqui para você, fica no vídeo até o final, vamos lá. Ao contrário de De La Cruz, Flamengo vai parcelar pagamento por Vinha. Entenda, vamos aqui para a matéria do GE. De forma diferente da contratação de De La Cruz, quando o Flamengo pagou a vista 16 milhões de dólares, 77,7 milhões de reais ao River Plate, o segundo reforço que chegará a Gavi em 2024 não vai pesar tanto no caixa. Em primeiro momento, os 8 milhões de euros, 42,8 milhões de reais, para contratar Matias Vinha junto a Roma serão quitados em quatro parcelas ao longo de quatro anos. Belezinha, né cara? A primeira será de um milhão de euros em 2024. Depois serão três parcelas anuais em 2025 e 2027, até quitar os 37 milhões restantes. Mas se Vinha for campeão brasileiro ou da Libertadores, uma vez ao longo desse período, o Flamengo também terá que pagar um bônus de 500 mil euros, 2 milhões e 650 mil reais por cada um dos títulos. O parcelamento mantém o fôlego financeiro do clube no mercado em 2024. Pelo orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo para a temporada, a diretoria projetou um gasto máximo de 30 milhões de euros, 160 milhões de reais. Se as duas contratações fossem à vista, sobraria só 40 milhões para o Flamengo buscar reforços até o fim do ano, mas com a divisão, o rubro-negro ainda tem 77,6 milhões de reais para investir no período. Que maravilha este ano, hein cara? O lateral esquerdo de 26 anos era um pedido do técnico Tite e vai assinar contrato por cinco anos, até o fim de 2028. Vinha será o quarto uruguaio do elenco rubro-negro com Dela Cruz, Arrascaeta e Varela. Campeão paulista da Copa do Brasil e Libertadores de 2020 pelo Palmeiras, o lateral esquerdo foi comprado pela Roma em agosto de 2021 por 13 milhões de euros, 80 milhões de reais na cotação da época. Vinha foi titular em 37 partidas na primeira temporada na Itália, sendo campeão da Conference League, mas perdeu espaço na reta final com José Mourinho. A demissão do técnico português nas últimas semanas quase atrasou a venda até a definição do novo treinador, mas com a janela curta, o clube italiano aceitou fechar negócio com o Mengão. Com a contratação de Vinha, o Flamengo busca mais dois jogadores no mercado, um zagueiro e um atacante de lado. As prioridades são Leortiz e Luiz Henrique, mas há dificuldade nas negociações com Bragantino e Betis. E aí, galera, o Flamengo, cara, na hora de negociar Marcos Braz e Bruno Espinho, os caras são bons, né? Os caras são bons, são ligeiros, cara. Olha aí, sobrou ainda 77 milhões de reais para o Flamengo negociar jogadores nessa temporada. É, o ano que vem o Flamengo terá mais um montante aí para investir. Bacana, né? Gostaram do vídeo? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri